Deputados federais aprovaram um projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas. O projeto agora segue para a sanção do presidente Lula. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que restringe saída temporária de presos, a chamada Saídinhas. A proposta já havia sido aprovada na Câmara em 2022, mas sofreu alterações no Senado e agora segue para a sanção presidencial. Pelo texto, o benefício da saída temporária será concedido a detentos em regime semiaberto apenas para cursar em supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior. Com isso, acaba o benefício da saídinha por até sete dias, quatro vezes por ano, para visitas à família ou participação em atividades que ajudem na reintegração social, como funciona hoje em dia. O relator da matéria, deputado Guilherme Derrit, do PL de São Paulo, destaca três pontos do projeto de lei. Os cinco feriados de sete dias por semana, o Senado concordou com a Câmara dos Deputados. Estamos extinguindo completamente aqueles feriadões de sete dias em que os presos do regime semiaberto são liberados. O retorno à obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime, isso foi extinto do ordenamento jurídico no ano de 2003 e dificultou muito criminosos que cometem crimes reiteradamente, aquela análise psicossocial, psicoativa por psicólogo ou psiquiatra. E um terceiro ponto, amplia a possibilidade de monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Por exemplo, regime aberto, que só no estado de São Paulo são mais de 300 mil criminosos condenados que cumprem pena em regime aberto. Autor da matéria, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, criticou o que ele considera extinção do mecanismo da ressocialização, contrariando o que previa o projeto original. Eu, deputado Pedro Paulo, sou o autor do projeto original. O projeto original que eu apresentei nessa casa, deputado Orlando, foi em 2011. Porque assim como toda a população, nós nos indignamos com essa situação que acontece, pelos problemas de critério da saída temporária, crimes que acontecem. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que o meu projeto original, ele não previa a extinção da saidinha. Nós estamos aqui, deputados e deputados, acabando com o mecanismo da ressocialização. Porque só ir para estudar e trabalhar não é ressocializar. O líder da oposição, deputado Carlos Jordi, do PL Fluminense, discordou, do ponto de vista do autor do projeto, de que a saída temporária para fins educacionais não representa um tipo de ressocialização. Ele é tão importante, pois não só ele acaba com o saidão, muitos estão chamando de saidinha, mas é o saidão, que é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Nós vemos, por exemplo, criminosos que matam seus filhos, saindo no dia das crianças. Criminosas, criminosas, cito aqui o caso da Suzane von Richthofen, que matou seus pais e saindo no dia dos pais. Aqueles que têm o direito a fazer a saída temporária por conta da progressão de regime, estarem em regime semiaberto, eles terão o direito de cursar um curso profissionalizante, terminar o segundo grau ou concluir a faculdade. Como que esse projeto, ele não trabalha na ressocialização do preso? O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, pontuou que a votação do PL das saidinhas nesta quarta é um primeiro passo na busca pela solução do problema carcerário no Brasil. O que eu estava alegando era que nós estávamos aqui falando a respeito da emenda do Senado, que atenuou um pouco o projeto aprovado pela Câmara originalmente. É importante que esse projeto aconteça para que projetos como o que o senhor está dispondo a fazer, ou que o governo possa promover, para que a gente definitivamente resolva o problema carcerário no Brasil. Não votar matérias que estressam esse sistema não contribui para que a gente possa resolver esse problema que é sério e grave no Brasil.